Oi pessoal, aqui é o deputado federal Luiz Lima, último dia do mês fechando janeiro com uma presença ilustre, uma não, duas, professor Fabiano Rezende, professor de educação física, Rezende com Z, e Erika Marra, super campeã, vereadora, ex-secretária de esportes, professora de educação física, Erika, o esporte faz a diferença na vida de uma pessoa? Só vou te dizer uma coisa, esporte é vida, esporte é saúde mais. Esporte é uma das pessoas, né Erika? Sim, essa é a sensação, principalmente hoje, depois de uma pandemia, a criançada tem que estar, os jovens, os idosos, tem que estar no esporte, é um link total para a alegria da vida da pessoa e a saúde mental, sem dúvida nenhuma. Erika, como é, sem recurso, num município, num médio município, que beira aí seus 200 mil habitantes, como Teresópolis, levar 3.500 pessoas a fazer esporte de graça, como é que você conseguiu essa façanha? Olha, primeiro de tudo, a equipe. A gente, como uma grande equipe, a gente faz acontecer, e depois a credibilidade, né? A nossa história. Luiz Nila, quem tem história no esporte, isso me emociona, né? Que disciplina, né? Porque faz porque a coisa aconteça. Então, existe uma história, tem que usar a emoção também. Porque esporte, ela tem tudo vida, é emoção. E não tem como ser diferente. Então, foi assim que aconteceu, dessa forma. Fabiano, obrigado por você ter me apresentado a Erika, né? E agora falando de política, é uma vereadora super bem votada em Teresópolis, né? Com uma votação muito expressiva, abraçando o esporte como pilar de educação. E Fabiano, como é que está a natação em Teresópolis? Ah, está ótimo. A natação está lá, chegou, só bastante alunos. Teresópolis não é só futebol, não, né? Não, não tem água também. Tem gente também, a luta é muito forte, né? É, bastante. É besta do jiu-jitsu, né? Que bom. A galera gosta muito. Fabiano, eu espero muito trabalhar com vocês hoje. Com certeza. É meu desejo, não quero esconder de ninguém. Me complementa como professor de educação física, como atualmente um deputado federal, um cidadão também. Então, faço votos para que a gente desenvolva futuramente uma política pública como Teresópolis merece e como o Estado do Rio de Janeiro merece. Ah, isso é brincadeira. Valeu, Fabiano. Valeu. Obrigado, vocês terem vindo, tá? Eu te agradeço. Eu te agradeço.